Cada palavra que eu falar aqui hoje não é pra você apenas ouvir, é profética na sua vida em nome de Jesus. Deus vai aumentar a sua influência. Aquilo que você coloca as mãos existe um sinal e uma graça de Deus pra liberar a vida nesses dias. Você continua sendo quem você é, fazendo o que você tem que fazer. Deus vai mudar a maneira que as pessoas olham pra você. Quem não te via vai começar a te ver. Quem não te ouvia vai começar a te ouvir. Quem não te perceber vai começar a perceber, porque Deus vai ser exaltado nesse novo tempo que ele tem preparado pra sua vida. Não precisa preocupar em querer viver pra agradar as pessoas. Seja fiel a Deus. Maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo e é a partir disso que fluirão rios de águas vivas e influência. Se você não tiver convencido, você já perdeu. Porque quando cresce a sua influência, crescem os seus inimigos. Tem que ter coragem pra falar amém. A pessoa acomodada, ela não cresce. Você não serve pra andar com pessoas acomodadas. Você serve pra andar com pessoas visionárias. Você serve pra andar com pessoas que vão pra cima. Eu cheguei cinco anos atrás aqui, eu não sabia nem o que eu estava fazendo aqui, nem vista eu tinha. Mas na hora que eu olhei a necessidade e na hora que eu olhei a oportunidade, eu falei, garrei. Segurei! De governançaZo! Atosto! 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 t0!? Atosto! Atten! Atack! Atuced! Atomos! At amazon! Atyardingly! Ativa! Ativos! At catastroph! Atatos! Obrigado.